Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas E ó, já tamo preparando aqui o Stark, daqui a pouco vem a Mabelle Não sei se Bruno vai dar banho na outra água dele Tudo, 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 tudo E ó, daqui a pouco a gente vai tá partindo Pro centro de treinamento de preto, lá no povoado Flechas Parque São Roque E aí a gente vai tá levando os animais e vamos gravar um pouco do treino Pra vocês, beleza? Então aí eu recebi um convite, né, pra tá gravando os animais de vaquejada que tem lá E a gente vai aproveitar e vai dar uma voltinha com os nossos animais, né, isso E se a gente tiver a oportunidade também De alguém montar aí no Stark ou na Mabelle Tá aberto, como é que eu posso dizer? Tá de portas abertas também, né? Pra gente começar a botar os bichão aí no ramo, né? E mostrar o desenvolvimento deles, fé em Deus Malandro, ó, malandro, ó Oi? Mordei na corda Né, Stark? Isso aí, pessoal, a gente volta já Já deixa o likezão aí Comenta Stark tomando banho E o Bruno Vaqueiro Galera, se inscreva no canal do Bruno aí, viu? Ele tá fazendo umas lives lá de Free Fire E eu tenho pra mim que em breve ele tá fazendo aí um pouco da rotina dele no Formoso Ranch, viu? Show Equipe enchendo e derramando Economizar na bateria, né? Pra nós filmar o treino lá, galera Ê, pose bonita Exi, meu Deus Meu Deus, animal de respeito A água mesmo Quando eu voltar, eu dou mão em caprichado É Porque nós vai caminhar agora, né? Vai correr e tal Tá aí, viu? Tchau Tchau Aqui tira o load É, o load só Tá bom É, depende do horário que a gente chegue Aí nós dá um banho mais caprichado Se não, deixa pra amanhã Se não, se for montar de novo Banho Zona Mabel agora, pessoal Ela tá quase sã Mas mesmo assim eu vou Ó Vou botar a célula Hã? A ver É vício Ô A doença Pessoal Pessoal, nós vamos colocar aqui agora os cloches, né? É Vou tá tentando ajudar aí a Bruno A colocar Eu nunca coloquei isso aqui Não sei se o Bruno também já colocou Mas vou botar agora Ó, é isso aí Vamos tentar, né? Eu acho que eu vou soltar a câmera Porque aí eu Ajuda a pegar A mão do animal Ou alguma coisa assim Né? Entrar mais fácil Fica lá na mão dela É só girar É só que eu vou soltar a câmera 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 Já né, velho Aí 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 Tá me cheirando Vou mostrar aqui pro pessoal Pessoal, o Bruno tá dando banho aí agora Na que a gente não sabe o nome ainda Tieta chiquita, formosa black Amabelle já está em ordem O Stark também Né? É isso aí A tropa está em ordem Você sabe o que é isso Está querendo entrar, né? É as namoradinhas dele, tudo esperando aqui Está tão preto que não dá para ver lá no fundo Dá para ver não? Dá não Vaquerama, os animais já estão quase prontos Só falta botar o arreio de cabeça Amabelle Está aqui Com a peteirazinha, Johan Vlogs Forrinho novo Sela Só falta botar a cabeçada, né? Vai ser um arreiozinho de doma Ainda vai botar Chegou É Vamos botar o dela logo É Pode deixar o cabresto A galera vai reclamar aí Porque não sou eu que estou botando Não sei o que Pessoal, estou filmando aqui Deixa eu ver Passa a cordinha para lá Aí faz ela comer aqui Aí eu vou ter que regular Porque estava A da outra Era Mas aí eu regulo Quando você botar Você regula aqui, né? Não, já tem que regular aqui Foi isso aí eu encurtei E cortei do lado também Eu lembrei agora E o dela, você lembra quanto era? Você vem na hora de colocar na boca E por que deixou com o cabrestinho? Porque ele precisava amarrar, né? Ah, é Eu arrumo lá Arrumo lá não É o da bestinha Bruno Aí você que sabe Regula aqui, né? É Uns três dedos Da venta para cima, tá ligado? Aí você baseia aí Já se tiver alguma cicatrizinha Alguma coisinha E você coloca Não, não vai pela correia, não Quer que eu coloque? Coloque Tá Pessoal, deixa eu cabresto Porque se Quando eu for gravar as coisas lá, né? Tem que amarrar os animais Que eu vou filmar os cavalos de vaquejado Lá do Parque São Roque Se vocês veem o forro meio alto A cela alta É porque o forro é novo, pessoal Ele não amaciou ainda, né? Então quando eu sentar Isso aqui vai baixar Eu botei o forro bem para frente mesmo Para a cela não pegar, né? Acho que dessa vez não pega, não Foi em Deus Estava pegando, né? Eu estou Vou negar um peito Deixei a peteira nem tão folgada demais Nem tão apertada A cia está em ordem Tudo lavadinho, tudo limpinho E aí? Eu tenho o que a dizer E aí? Está gravando Até que enfim, né? Estou aminhando um pouquinho Depois de quanto tempo? Tirando o medo, né? De ver se ela vai se machucar Espero que não, né? Fogosa, tá? Tá Quando nós estiver ali na estrada Eu vou, acho que eu vou recular O estrivo Por que não bota por baixo? Por baixo como assim? Dê de você Ah, ah, ah É isso Aí, rapaziada Um mês sem montar E hoje vai para onde? Para a pista Apenas Agora está descendo Ah Aqui a cela também Quase um pouco foi usada Essa cela? Que lindo saber Está filmando Caminhou Vai, vem lá Essa não é Eu passo aqui para vocês Passa aqui Passa aqui Pega o rabo Passa a bota Pega o rabo Assim, ó Vem a sua cela aqui Depois se engancha No cabelo No peço do cavalo Na pulsão está Não está não Valeu, boi Depois que cai em Deus Cai para o abraço Tá? Olha lá Tchau 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 Obrigado.